Bom dia, bom dia, bom dia. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem os meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Um ótimo fim de semana a todos, com muita saúde, muita paz. E vamos trabalhar, né? Tá muito frio. Caramba, mano, minha mão tá congelando. Friozão, tá arrebentando. Hoje de madrugada, lá por volta das 5 horas da manhã. Eu levantei, olhei no termômetro, dentro de casa tava 8 positivo. Agora eu saí de casa, dei uma olhadinha, subiu. 12. Radarzinho, radarzinho. Nossa, tiozão, onde o senhor para, tiozão? Meu Deus do céu, onde o cara para, mano? Aonde eles param, mano? Roda o carro pra cá, caramba. Cadê o triângulo? Só se eu sair lá atrás? Não adianta, vai sair, tem que dar uma alinhadinha antes, mano. O céu tá limpinho. Muito límpido. O sol vai raiando legal, só que o sol tá meio esbranquiçado, mesma coisa de nada. Nossa senhora, que gelo. Eu tô com duas brusas, duas camisas, uma calça de moletom, calçadinhas e mesma coisa de nada. Por isso que eu não gosto do frio. Sou mais o verão. Se você tá colocando brusa, colocando camisa, colocando... Ah, tá louco. O frio não vai, não passa. Tá louco, mano. Aqui, tu ainda já abriu. Aqui, ó. E amarra. Bonita motinha. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. O sol tá saindo, mas... Hum, mesma coisa de nada. Onde eu tava no sol, até onde eu enxergo, o frio tava igual. Jesus amado, tio. Olha o sol. O sol desmilinguido. Tem que erguer a viseira um pouquinho pra não embaçar, né? Deixa eu ver como é que tá. Nossa. Meu Deus do céu. Aquele frio sem encerração, mano. Nossa senhora. Ó, a serra limpinha. Frio esquisito, mano. Pra nós aqui, costuma baixar uma serração. Ó, esse ano não é por nada não. Frio sem encerração e daí nem frio. Tá louco, tio. Vamos tocar, senão fica andando devagarzinho. É pior, parece que tá mais frio. Segura, segura. Radarzinho de novo. Legal, tio. Onde o senhor para, o senhor é top. Das galáxias. É só sair ali de lado, evita acidente, evita tudo. Ele tem que parar no ponto de ônibus, na avenida, pra poder a pessoa descer do lado, carona descer. Ah, meu Deus do céu, viu? Abaixar um pouquinho a fiseira. Abaixar um pouquinho a fiseira. Desculpa a tosse. Que friozinho. Bom pra quem tá de folga hoje, de boa, né? Tá em casa, debaixo do cobertor, ia falando sobre o cobertor. Não, debaixo do cobertor. Aí, show. A água, segurar aqui, aqui, ó. Chão tá gelado. Pneu deve tá morno. Entra a chutada ali. Água, nego. É só por Deus. Se você já vem numa via que tá chovendo, já tá com bastante água, beleza. Já tá, se prepara, né? Agora não, tudo seco. Aquela curvinha ali é cheia de água. Todo dia tem água nela. Tá parecendo a cicrede. Cicrede é lá todo dia, cedo, à tarde, à noite, madrugada. Tá jogando água na rua. Não sei se é o ladrão lá da caixa, lá que tá desregulado. Sei lá que bicho que é. Lá na cicrede, ó. Banco. Ô, luta. Ai, que gelo, mano. Que gelo. Nossa. 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 Esse frio é pra arrebentar a boca do balão. Tem boa, hein, não? Falou pra vocês. Um ótimo fim de semana a todos. Com muita saúde e muita paz. É nós. E vamos trabalhar, né? Vai, fia. Vamos. Ai. Nossa senhora. A mão tá um gelo. Falou pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. É nós. Falou. resistência. Ó.